Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Pessoal, eu sou a Ana Fortuna e hoje trago-vos a novidade de as flash 100. Podem dar até o máximo de 100 euros, se encontrar aqui o símbolo aqui do raio, ganhamos 100 euros. E se encontrarmos as notas, também se ganha a quantia indicada, abaixo. Eu sou a Ana Fortuna, vamos ver se temos Fortuna aqui, mas ainda se não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe também ficar o vosso joinha like no canal, partilhem. Vamos ver então aqui o que é que a sorte me reserva aqui. Esta é a 0,24. Tem um vulcão. O que eu quero é as notas. Trevo. Tenho o globo. Fogo. Nuvem. E aqui o bónus tem. Tenho uma estrela. Que eu queria era o raio. Furacão. Furacão. Vento. A bandeira aqui. Planeta. O tênis com 100. Navio com 20. E olha, tem 2 euros. Tenho as notas aqui com 2 euros. símbolo igual aqui. Bem, vou ver a próxima, ver se tenho sorte também aqui com a zero. Zero, vinte e seis, agora, tenho aqui a nuvem com 10, vulcão com 4, notas com 2 euros, muito bom. Será que vou encontrar mais? Vamos lá ver, tem aqui o tênis com 5, moedas com 5, furacão com 100, navio com 20, planeta com 100, tenho trevo. Vamos ver aqui o ânus, o ânus é ouro, devia ser horário. Mais notas, ou seja, esta já tem 4 euros aqui, tem globo com 20. Dois símbolos com notas, 2, 2, 4, e a anterior também tinha para cá. Este é 0,25. A ver se me sai aqui o raio. Tenho então nuvem. E o vulcão. Pode ter ouro. Tenho a seta. A lua. O trevo. Foguetão. O tênis. Enxita. Tenho a águia. Velocímetro. E aqui eu tenho um tubarão. No bónus. Tenho o tubarão. Depois tenho o globo. Bandeira. Bem, vou ver agora a última que tenho aqui. Da flash, sem. Vamos ver o bónus. Vamos ver se tem bónus. Vento. Tenho nuvem. Bandeira. Moedas. Velocímetro. Navio. E a lua. Águia com 2. Tubarão com 2. Achita com 40. Furacão. Tenho fogo. Chave. E a estrela. Ou seja, tenho aqui então. O retorno. 4 euros. E aqui, 2 euros. Pessoal, se gostaram do vídeo, façam like. E inscreva-se no canal. Muito obrigada por assistir. Esta noite já. Boa tarde a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.